Bom, tô aqui antes do vídeo começar pra recomendar pra vocês o melhor revendedor aqui do Watch Pokémon, beleza? Ele vende em todos os mundos, Bushstone, Pokémon Shinies, Shinestones, HDs e contas em todos os mundos, beleza? Sempre, sempre confiável, o Gui recomenda, tranquilo? Aqui na descrição tem o link direto pro chat dele, você vai ter que só ter o trabalho de clicar lá e vai abrir uma conversa no Whatsapp com ele. Falando que você veio por mim, você ganha um desconto e ainda ajuda aqui o canal, tranquilo? Vamos pro vídeo! Bom, tô aqui pra anunciar pra vocês o grupo do Zap aqui do canal, beleza? Lá vai ter os subs, vai ter o pessoal que cola nas lives, tranquilo? Lá eu vou anunciar sempre quando sai vídeo e sempre quando estão ao vivo na Twitch, tranquilo? Link aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bem galera, no vídeo hoje estamos aqui testando Pokémon, dessa vez é um Zuruark, cara. Exa com o Adon Rey, então, né? Ele é mais forte só pra ter Adon Rey. Mas antes do vídeo começar, rapaziada, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, beleza? Vamos bater aí a meta de 100 likes nesse vídeo. Vocês não tão conseguindo bater, tô ficando triste, cara. Tô passando vídeo todos os dias a partir das 11 horas da manhã, tranquilo. Tão passando bastante, vocês não postam que vamos porque é um conteúdo que eu tô gostando muito de fazer, beleza? Então vamos lá, galera. Dá uma força aí, bater a meta de 100 likes. Eu não lembro se eu falei 100 inscritos, mas vamos bater a meta aí de 14 mil inscritos. Porta menos de 300. E vamos lá, galera. Dá uma moralzinha aí. Divulga pra um amigo seu, divulga no seu grupo do Whatsapp, divulga na sua guild. Fala que tá postando vídeo todos os dias. Tô postando conteúdos diversos, tô postando várias hands aí pra vocês. Eu gosto muito dos nossos haters, cara, aqui do canal. Vocês sabem disso, que eu fico vendo os haters, cara. Que eles ficam ativando o sininho, pô. Só pra dar deslike no meu vídeo, cara. Eu fico tão feliz, cara. Podem continuar, haters. Eu acho muito legal. Então é isso. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vou colocar ele aqui na minha frente. Lembrando que ele é neutro, tem dois átomos e é nível 88 e é macho. Beleza? Esse aqui são os HMs dele, mas antes eu vou mostrar os originais pra vocês. Cadê? Aqui estão os moves dele. Shadow Cloud, Pursewitch, Night Slash, Faint Attack, Scarface, Flame Tower, Exosensory, Agility e Night Days. O moveset dele sem TM já é incrível, tá? O moveset sem os TM e tal já é muito forte. Tranquilo? Então eu vou mostrar pra vocês aqui os TM dele agora. Beleza? Torment. Tem Torment. Eu vou colocar o Torment aqui só pra vocês verem que o Torment... Não tem onde eu vou colocar um Torment aqui. Caralho. Muito difícil escolher um TM pra atirar, cara. Eu aprendi muito o TM bom. Eu vou deixar sem Torment mesmo, cara. Porque o Torment é um bom ataque pra Zoroark, cara. É... Vou mostrar pra vocês agora o movesetutor dele. Vamos lá pra Battle Resort. Bom, voltamos aqui. Esses aqui são os ataques que ele aprende. O Bounce, Spite e Trotshop e o Knock Off. Que são os ataques meio que ruinzinhos, tá? Não são ataques bons. Então eu não recomendo vocês colocarem o movesetutor nele. O... O hit dele inteiro já é muito bom. É muito rápido. Aqui de Nature, eu acho uma Nature Hash. Ou até mesmo o London muito forte pra ele. Ele bate muito, cara. Vou mostrar a Pokédex daqui, os status. 3.35, isso na versão normal. Interference 1.8, o HP 1.2 e a Speed 3.5. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas Santos que você pode upar ele. Tá? Caso você tenha um Zoroark aí, você pode upar ele em diversos Santos. Mas eu vou mostrar as melhores, tranquilo. Então vamos lá. Vamos começar. Fique com a time lapsezinha. E daqui a pouco nós voltamos, trocamos uma ideia. Vamos lá. Fique com a time lapsezinha. Fique com a time lapsezinha. Fique com a time lapsezinha. Tchau, tchau 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 Bom, vocês viram aí, cara, que eu tive que usar muito HD Voar e até mesmo os outros pokémons, porque o Zoroaki tem muito pouca vida, cara, e tem apenas 6k e 720 de vida, é muito pouco, muito pouco. Lembrando que ele tá mais zero, então não tem nenhum buff ou debuff de vida nele. Cara, 6k e 700 é muito pouco, cara, é muito pouco mesmo, então você tem que ficar esperto caso você tenha o Zoroaki normal, até mesmo um Shine é meio papelzinho, mas o Zoroaki normal, galera, é muito papel. Então a minha nota vai ser 9,5, beleza, porque o Zoroaki normal, rapaziada, ele é muito papel, então você tem que ficar dependente de Wish. Ele não é autossustentável, tá, isso aí você pode esquecer, não tem como, não tem, existe forma de você fazer um Zoroaki autossustentável. Eu mostrei pra vocês a gente 500+, porque ali é o melhor local pro seu palmo Zoroaki, porque ele dá muito dano nos Gangers, você viu que eu matava um Gigante Ganger praticamente com o Full Hit, então, né, é isso. Vamos testá-lo agora no PVP e vamos ver se ele é papelzinho ou se ele dá muito dano igual ele dá no Up, bora lá. Bom, agora vamos testar ele aqui no PVP, cara, tamo aqui com o Dude, o canal do Dude tá aí na descrição, vamos começar testando aqui, cara, no Sceptile dele, vamos ver se a gente dá IK, beleza, demos IK com 4 ataques, agora no Shine deu o Gong dele, vamos ver, e... Ah, 5 ataques, tranquilo, acabamos levando o dele, se quiser testar ele em Shine, eu pego mais um ali, eu acho melhor, eu acho melhor, quer pegar? Vamos ver o que o Dude vai pegar pra nós, vamos ver, bom, vamos ver aqui no Tanques do Dude, e... Deu IK, beleza, agora no Tiranitar, vamos ver, beleza, eu acredito que 3 ataques com o bando com o Focus Blast, eu acho que levava, o Dragonite do Dude, vamos ver, levou, agora Naga devoar, 2 ataques, 1 levou, 4 ataques, levou. Beleza, vamos ver, vamos ver agora na vida do Dude, se ele tem coisa de vida, eu não sei, deixa eu parar de tacar o Dude aqui, pra curar ele, vamos ver quanto ele tem de vida, 43k e 535k, vamos ver, se a gente dá IK no Dude, beleza, ficou praticamente na Yellow, então 2 full hitzinhos com o Zoraic normal você leva, vamos ver, bateu bem ainda, bateu muito bem, matamos o Dude, Então, full hitzinhos, 2 full hitzinhos, eu acho que tem um full hitzinho e meio, você consegue levar um nível 800, o Dude vai pegar outro shine dele, Bom, o Dude chamou um amigo dele aqui, porque ele tá cheio de shines, esse amigo dele aqui, pelo que eu entendi, vamos ver, um shine ganger, vamos ver se a gente dá IK no shine ganger, Beleza, deu um IK muito fácil no ganger, agora vamos ver na HD Voar, HD Voar, pelo que eu tô vendo, ela tem boost, então vamos ver, e levou, beleza, um full hitzinho na HD Voar, Agora no Sceptile, no Shine Sceptile não parece ter uma aura alta, mas provavelmente deve ter boost, vamos ver, 3, 2, 1, e, beleza, demos IK com um full hit, Agora no Joe, que é o, deixa eu curar ele aqui pra tirar o Paralyze, vamos ver, no Dragonite, no Dragonite do matezinho, vamos ver, e, não deu IK, não deu IK, eu acredito que mais 3 ataques, vamos esperar, 1, 2, beleza, mais 2 ataques, Deu pra levar, agora no Hight to Surf, o Hight to Surf tá low life, eu vou curar ele aqui, vamos ver, e, levou, o Hight to Surf é bem papelzinho, e, acabou, acabou, ah não, tem o Manectrike, vamos ver no Manectrike, e, menos de 3 ataques sobraram, e vai curar, vai lá então, Bom, agora vamos testar aqui de novo um Dragonite, pra ver se é uma sequência diferente aqui, ó, um por um, a gente consegue levar, acertando todos os ataques, e, levou, beleza, acertando tudo, é, neutro, valeu dude, é nóis mano, o canal dude tá aí na descrição rapaziada, dá uma conferida lá, tá passando um vídeo, acho que ele passa vídeo todo dia também, ó, vamos ver aqui, mais um Shining Manectrike, De novo, beleza, levou, 5 ataques, Raishu, eu acho que dá pra levar com, com quem sobrou, beleza, agora o Sceptile, o Sceptile é muito papel, cara, em comparação ao Zoroark, por causa da tipagem, tá ligado, já é muito desbalanceado, agora o Magdevoar, eu acho que ela é mais, mais 8, eu acho, beleza, levamos, agora no matchzinho, 3 ataques no match, é isso, então é isso, meus lindos, Muito obrigado aí, muito obrigado de novo pro Julinho, tamo junto, valeu Hiro, aqui no Mundo Blue, muito obrigado mesmo, cara, caso você quer emprestar algum pokémon pra mim aí, manda um PM lá pra mim, ou me chama no zap, cara, link aqui na descrição, que temos o contato de todo mundo lá, o tal, o Alberico, todos os revendedores lá dentro, caso você queira fazer uma grana, ou revenda seus pokémons, anuncia lá, beleza, divulga sua live, divulga seus vídeos lá, que nós não temos esse BO não, nós divulga todo mundo, tranquilo? Vamos lá bater a metinha de novo, cara, dá essa moralzinha, vocês estão esquecendo de deixar o like, pô, tô passando vídeo todos os dias aqui no canal, a partir das 11 horas da manhã, tranquilo? Então é isso, nos vemos numa próxima, valeu, falou e eu fui!